Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, CEO aqui da Hotprint. E nesse vídeo eu vou te falar passo a passo como você cadastra as suas artes, as suas estampas, para que de forma nenhuma elas sejam negadas pela plataforma Hotprint. Então eu vou te dar um raio-x de como você cadastra os seus produtos, cadastra a sua estampa, para que no final de tudo você consiga vendê-las de uma forma muito simples, fechou? Então convido você para a tela do meu computador e vamos juntos cadastrar uma arte. Agora que você está na tela do meu computador, você vai precisar, primeira coisa, fazer o login com a senha, e-mail e senha. Agora que você fez login na sua conta, aqui do seu lado esquerdo a gente tem o nosso menu. Você vai clicar aqui em produtos. Aqui do seu lado direito tem esse sinalzinho de mais aqui, adicionar novo produto. Aqui você pode escolher, tanto um produto que já esteja na galeria da Hotprint, são produtos que a gente já tem cadastrado aqui, às vezes você quer vender para algum lugar sem você precisar criar suas estampas, então você pode usar uma estampa já propriamente criada aqui, ou então você pode personalizar um produto do zero, aqui os produtos que a Hotprint oferece para dropshipping, são produtos que já tem pré-pronto aqui, são produtos liso, que você pode deixar com a cara da sua marca, ou se não, você pode cadastrar um produto avulso. Vamos supor que você já tenha sua marca de roupa, e você se torne um assinante da marca, um assinante da Hotprint, e aí você pode vender os produtos que você já tem em estoque aí na sua empresa, aqui dentro da sua loja Hotprint. Mas vamos começar aqui personalizando um produto liso da Hotprint com a cara da nossa marca. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem diversos produtos que a gente pode personalizar, desde camisetas longline, camisetas tradicionais, camisetas tradicionais plus size, camisetas streetwear oversize, são aquelas camisetas com corte diferenciado, a regata streetwear, que ela é um pouquinho mais larga, moletom canguru, que é aquele moletom que vai com um bolso na frente e toca, a streetwear tubular, que é a camiseta sem costura nas laterais, a nossa bermuda de moletom, baby look feminino, que é a camiseta feminina, com corte mais acenturado, mesmo as outras camisetas sendo também unissex, essa camiseta feminina, por ela ser acenturada e ter um corte mais justinho, ela é uma camiseta exclusivamente feminina. E também temos o bucket hat, que é o chapéuzinho, muitas vezes as pessoas chamam de cata-ovo, ou chapéu, a gente aqui na Hotprint chama de bucket hat. E agora a novidade que são as calças leggings acenturadas, cintura alta, é uma calça legging blackout, que a gente chama de blackout, por quê? Porque não passa luz, não passa iluminação pelo tecido, então a menina que estiver usando, utilizando a calça, ela não corre o risco de mostrar as suas partes íntimas, ou a roupa de baixo que ela esteja usando. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos personalizar uma camiseta oversized streetwear. Antes de tudo, o que a gente precisa fazer? Criar as categorias, tá? A categoria você consegue criar aqui em configurar produtos, aqui do seu lado esquerdo, logo abaixo de produtos nesse menu, você consegue criar as suas categorias, você consegue criar as suas coleções, você consegue criar as subcategorias, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai ensinar a cadastrar um produto. Então, vamos pegar aqui, na modalidade feminina, categoria feminina, uma coleção, caça níquel, subcategoria, camisetas, e vamos dar um título aqui, camiseta, nova era. O nome é você quem dá para a sua camiseta. E vamos escolher aqui a camiseta Oversized Streetwear. E desceu aqui até embaixo, salvar e continuar. Aqui, nós temos 16 cores nesse modelo de camiseta, tá? Então, tem o azul bebê, o azul noite, bege, bordô, marrom, laranja, cinza, e aí você escolhe a camiseta que mais tem a ver com a sua marca. Eu vou escolher aqui a camiseta bege. Vamos salvar e continuar. Aqui, nesse próximo passo, a gente diz qual é a localização da arte que a gente vai colocar, tá? Se a frente for sem estampa, basta você selecionar aqui sem estampa. Se for uma arte pequena no peito, você aqui, logo abaixo, mostra que você pode configurar uma arte até 8x8. Aqui, na central da camiseta, você pode colocar uma arte 30x20 e você pode utilizar a arte maior, que é a 30x50. Vamos escolher aqui a 30x50 e salvar e continuar. Nas costas, eu não vou colocar nenhuma, mas é a mesma coisa, tá? Basta você escolher o tamanho. Quando você for criar a arte, você precisa, obrigatoriamente, criar a arte conforme você escolher o espaço. Mesmo se a arte seja menor do que aquele espaço, você deve selecionar aquele espaço. Então, aqui, nas costas, eu não vou colocar arte nenhuma. Salvar e continuar. Bom, como eu selecionei somente a estampa frontal, então, ele deu aqui a opção para eu fazer o upload, que é o envio da minha estampa para aprovação na Hotprint. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é clicar aqui em escolher arquivo e aí, aqui, vai me abrir na tela do meu computador para eu poder escolher a arte que eu vou colocar aqui. Vou buscar uma arte aqui no meu computador. Olha só. Olha só. Ele automaticamente já jogou a imagem na localização que eu escolhi. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Salvar e continuar. Aqui nesse passo, o que eu vou fazer? Aqui eu vou definir o valor de venda. Aqui, em valor de custo, já está mostrando quanto vai custar essa camiseta para ser produzida essa camiseta. Só lembrando que os valores serão pagos pelo comprador no final, tá? E aqui, basta você configurar por quanto que você quer vender essa camiseta. Eu quero vender essa camiseta por R$129. Automaticamente, a ferramenta já vai me mostrar quanto eu vou pagar de impostos, se eu vender por PIX, quanto eu recebo, se eu vender por cartão, quanto eu recebo, se eu vender por boleto, quanto eu recebo. Então, se eu vender por boleto aqui, eu recebo R$72,58. Se eu vender por cartão, eu recebo R$68,92. Se eu vender por PIX, eu recebo R$72,79. Eu posso colocar aqui um contador de escassez e definir um desconto por um determinado valor, determinado tempo, tá? Posso colocar aqui um contador de escassez e posso também descrever aqui o meu produto. camiseta, oversized, beige, streetwear, opa, e aqui, você segue com a descrição do seu produto conforme o seu público-alvo. e você manda salvar e continuar. Prontinho, pessoal. Essa imagem, ela já foi enviada para os designers da Hotprint avaliar para verificar se essa estampa, ela já está pronta realmente para ser impresso no modelo de DTF, que é a nossa tecnologia que a gente tem aqui dentro da empresa, para imprimir essas estampas localizadas na sua camiseta, tá? Lembrando também que aquela etiqueta interna, que geralmente vai aqui dentro da nuca, nas costas aqui por dentro, caso você tenha CNPJ no seu cadastro, ela já vai automaticamente. Então, não tem lugar nenhum para você configurar aqui a sua estampa. Agora, nós vamos lá para o Photoshop, que eu vou te mostrar como deve ser essa estampa, tá? Só lembrando que a gente escolheu o tamanho 30x50, 30x50 dentro do Photoshop para a gente localizar a nossa estampa. Então, vamos aqui em criar, ferramenta Photoshop, eu vou colocar aqui em pixel, eu vou mudar para centímetros, porque é 30x50 centímetros, tá? Então, a largura é 30, e a altura 50. E aqui em resolução, obrigatoriamente, a resolução precisa estar em 300 pixels, tá? Cores, pode ser tanto RGB, quanto CYMK, tá? Caso você já tenha facilidade com estampas de camiseta, você já pode criar a sua camiseta diretamente em cores CNYK, aqui, ó. Pronto. Transparente, tá? Fundo transparente, é obrigatório que o fundo da estampa seja transparente, e manda criar. Pronto. Já abriu uma medida, um quadro de 30x50, que é o tamanho da estampa que eu contratei na HotPrint. Nós vamos pegar o desenho, e nós vamos colocá-lo dentro do espaço que nós contratamos. Vamos pegar aqui o desenho, aquele mesmo desenho, vamos abrir ele, ó, tá vendo que ele tá sem fundo, ó. Ele é só o desenho sem o fundo. Nós vamos arrastá-lo lá pra aquela área de 30x50. Ó, esse desenho, ele já tá praticamente no tamanho correto, tá? Então, eu vou dar um CTRL T aqui, e só vou dar uma redimensionada pra esse desenho ficar exatamente na altura e largura que eu quero. então, pessoal, aqui é a área que vai ser impresso, é a área que eu contratei de impressão. E aqui eu localizo a altura, a largura, do tamanho que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar o desenho um pouco menor, eu posso colocar. Se eu quiser colocar ele lá em cima, eu posso colocar. Se eu quiser colocar ele lá embaixo, eu também posso colocar. só lembrando que conforme você deixar a arte dentro do espaço, é a localização que vai se encontrar o desenho na sua camiseta. Então, o ideal é você deixar sempre do tamanho certo, correto, tá? Então, como a gente contratou aqui 30x50, vou deixar aqui o desenho no limite aqui, pro desenho ficar bem grandão, bem bonito, tá? E pronto. Já é o suficiente pra gente só salvar em formato PNG, tá? Vamos escolher aqui o formato pode ser também o formato PDF do Photoshop. Vamos salvar aqui com o título estampa de camiseta. você pode escolher o formato PNG, PDF e JPG. Só que só lembrando que pra ficar sem o fundo, você tem que salvar obrigatoriamente em PNG ou PDF, tá? E só clicar em salvar. Salvar e salvar. Pronto. Já tá salvando. Pronto. Terminou de salvar. Já está no tamanho correto pra que eu faça todo aquele procedimento de cadastrar a minha estampa lá dentro da plataforma como eu mostrei. Então esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixam nos comentários aqui que a gente vai fazer mais vídeos pra ajudar vocês. Um abraço. Até mais.